aqui no nosso programa. Nós vamos começar com o João Filipe Loli, com o Itatiaia em movimento, porque ele vai conversar agora com uma taxista de 36 anos, que está há 7 anos na profissão, e ela fala de algumas dificuldades para o trabalho diário aqui na nossa capital e na Grande BH, como a falta de um ponto de apoio até para ir ao banheiro, fazer as necessidades. Não é isso, João Filipe Loli? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Eustáquio Ramos. Sexta-feira, você sabe, meu amigo, é dia de Itatiaia em movimento, e a gente continua aqui no plantão da cidade, a conversa que começamos no Jornal da Itatiaia com a Kelly Freitas, de 36 anos. Ela que é motorista de táxi há quase 7 anos, mãe de um filho de 16 anos, ela tem 6 cachorros, Eustáquio, e mora no bairro São Gabriel, vetor, norte de Belo Horizonte. Ô Kelly, vamos falar de animais, você que tem 6 cachorros, já transportou cliente, passageiro com animal, você gosta, você acha que é problemático? Já transportei. Você tem que estar preparado. Eu mantenho sempre ali atrás uma lona e uma manta, fio pudinha, e nessas situações eu forro o carro, porque acontece mesmo de passar mal, dependendo, tem animalzinho que passa mal. Eu, como mãe de 6 cães, né, sei como é, mas eu acho super tranquilo. Não é uma... tem um cinto de segurança aqui pra pôr no cãozinho, pra não dar multa, né? A gente sabe que não pode transportar fora das caixas ou sem o cinto, e até hoje tudo certo. Kelly, o Plantão da Cidade é um programa da Itatiaia de olho nas questões que envolvem o dia a dia de quem mora em Belo Horizonte, na região metropolitana, e nada melhor do que falar sobre esse assunto com um motorista que roda pela cidade e percebe os problemas que estão no dia a dia. Segurança, iluminação, sinalização, pavimentação, o que você me diz de Belo Horizonte e da metropolitana? Tem lugar ruim pra rodar? Tem lugar inseguro? Tem lugar mal iluminado? Quais que são esses lugares? Olha, eu acho que em termos de asfalto e iluminação, neves ganha, viu? O asfalto é terrível, a iluminação é péssima, entre outros fatores que às vezes você tá sem sinal, você não consegue usar o GPS normalmente. Buraco, a cidade tá muito esburacada, tá muito suja também, né? Nós passamos num buraco ali agora que o microfone quase caiu da minha mão aqui. É, assim o tempo todo, e essa época de chuva, né, que teve, muito forte, a gente entende, mas fazem um serviço, né, meio que pra voltar e fazer de novo. E a segurança, eu nunca tive problema, né, com nada, mas eu acho que eles poderiam ser um pouco mais atentos, sabe, alguns sinais, né, que a gente que é motorista aqui, a gente tem alguns sinais. Já precisei e não tive sucesso, tive que entrar na frente da viatura. Mas faz parte. Você já trabalhou durante a madrugada, disse na nossa primeira parte dessa conversa mais cedo no Jornal da Itatiaia. Hoje eu sei que você não trabalha de madrugada. Qual que é o seu horário de trabalho? Qual que é a sua rotina? Você trabalha quantos dias na semana? Qual que é o seu dia de folga? É, hoje eu faço de tudo pra eu trabalhar de segunda a sexta, né? Eu saio bem cedo, geralmente cinco horas eu trabalho com agenda também, com cliente agendado. Geralmente cinco horas, seis horas eu já tô saindo e não tenho hora pra voltar. Tem dia que eu chego às 22, tem dia que eu chego meia-noite, pra não precisar trabalhar no fim de semana. Como é que o motorista faz pra ir ao banheiro, pra fazer um lanche, pra tomar uma água? Você dá uma escapadinha e vai em casa? Você tem pela cidade um ou outro ponto de apoio que você sabe que pode recorrer? É, isso aí é muito falho aí, principalmente pra gente que é mulher, sofre muito com isso. Porque não tem. Então assim, ah, você vai numa lanchonete, pede pra usar, de madrugada ainda era um pouco pior. Eu só vou em casa se eu tiver na minha região mesmo, fora disso eu não vou em casa. E é bem complicado esses pontos de apoio aí que na verdade nem existem, né? Seria bom se tivesse? Com certeza, com certeza seria bom. Pelo menos um em cada região, né? Em que pese as dificuldades que você acabou de colocar pra gente aqui no plantão da cidade, você é feliz sendo taxista? Sou muito feliz. Gosta de dirigir? Adoro dirigir e as dificuldades são mínimas, né? Pra quem gosta de dirigir, de conversar, isso aqui é terapia. Você ajuda quem tá usando, né? E você também, são trocas de experiências, histórias, né? E você acaba fazendo amigos. Praticamente vira da família um do outro ali, aqueles clientes que você já tem há mais tempo. Teus muitos amigos aqui? Muitos, nossa. Só agradecer mesmo, né? Tem em especial minha amiga Araceli, que abriu um leque pra mim na empresa dela. Lá eu acredito que eu tenho uns oito clientes, sabe? E é isso. Você fazer seu serviço, né? Bem, com amor, você só vai ter recompensas boas. Você hoje incentivaria alguém a se tornar taxista em Belo Horizonte? Se alguém chegar aqui e dizer, olha Kelly, tô querendo ser taxista, o que você acha? Devo começar? Não devo? Por onde eu vou? A sua palavra é de incentivo ou você vai pisar no freio? Olha, pela situação de trabalhar seria uma boa, mas as complicações que a gente tem, eu não sei. Eu, na verdade, falaria tudo mesmo, né? A pessoa teria que pesar na balança. Porque não é só o bom, né? A gente tem muita obrigação aqui. Quando você, no caso, trocar de carro, gente, eu lembro que foram um carro zero. Foram dez dias pra conseguir colocar o carro pra trabalhar, sabe? E se a gente não trabalha, a gente não ganha, né? Mas, do mais, eu aconselharia, sim, a fazer o curso e vir pra praça, porque é muito bom. Muito bem, a gente tá chegando ao fim dessa viagem aqui no plantão da cidade, com a Kelly Freitas, 36 anos, motorista de táxi há quase 7 anos, mãe de um filho de 16, mãe de 6 cachorrinhos, moradora do São Gabriel, no Vetor Norte de BH. Obrigado pela viagem e obrigado por dividir com a gente as suas histórias, as suas experiências de vida. Tudo de bom pra você, até a próxima. Obrigada, um abraço. Um abraço pra você, Kelly, um abraço, João Felipe Loli. Obrigado a Kelly, taxista, obrigado a todos os taxistas que nos dão carona, todos os dias por essa Belo Horizonte, região metropolitana, e os motoristas de aplicativo também, porque o Itatiaí Movimento, numa sexta-feira, no Jornal da Itatiaí, no plantão da cidade, houve um motorista de táxi e na outra semana um motorista de aplicativo, falando sobre o dia a dia da profissão.